No Araguaia, na praxada do Mires, no Mato Grosso, no Mato Grosso, no Mato Grosso, no Mato Grosso, em Santo André, tá tudo em paz! Na morte eu descanso, uma janha da sul, manchando os papéis, documentos fiéis. Ao descanso do padrão, que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?